Então, o esquema da DRT é o seguinte, é... Eu sei o que é DRT, Rodrigo. Inclusive, mas quem está assistindo pode não saber, tá bom? É, fala aí, fala aí. É o seguinte, DRT é quando você vai atuar na área de audiovisual, sei lá, teatro... No alto escalão high-end do audiovisual, cinema, séries, etc. É, em qualquer produção que seja artística, que você vai trabalhar ou para o governo ou para alguma emissora, alguma coisa grande, você precisa ter um DRT. Esse DRT tem várias formas de você fazer, ou por uma faculdade, por um curso, ou por você apresentar anos de trabalho e se apresentar em uma banca de sindicato e tal. Então, tem várias formas de você entregar a DRT. A única vez que me exigiram da DRT na minha vida foi para fazer um concurso do Senai. Senai? Sesc. Que aí era um cargo legal, assim, tipo, eu ganhava na época, tipo, sei lá, uns 5 mil, 6 mil reais para trabalhar 30 horas por semana. É, aí tem exigência de DRT. Na TV também costumam, dependendo da rede de TV, costumam exigir também. Toda TV tem. Não, não, não. Algumas não. Cara, eu já trabalhei quase todas as emissoras do Brasil. Algumas não exigem. Não exigem. Depende do cargo que você vai... Não vão exigir mais nem curso superior. Mas eu acho que não vão exigir mais tão cedo, assim. É que, assim, o DRT depende muito do nicho que tu tá. Tipo, no audiovisual, tipo, cinema, né? No cinema não tem que trabalhar sem DRT. Não tem como. O sindicato bate lá, tem que estar. Todos, até o assistente, o cara que carrega o cabo lá, tem que ter o DRT. E isso que tu falou, que é bem interessante... Você manda de ir lá fora, se precisa disso? Não sei se lá fora tem os registros deles, mas eu acho que não. Você tem que pagar lá. Por exemplo, você vai fazendo nos Estados Unidos, você paga pro sindicato pra você trabalhar. Mas isso é uma vantagem. Por exemplo, quando você faz uma graduação de cinema, como você passa por várias etapas ao longo da graduação, você tá apto a sair do curso, a tirar DRT em qualquer função. Eu, por exemplo, tenho... Eu não solicitei em todas porque eu não vou trabalhar em todas. Mas eu tenho o DRT de diretor cinematográfico e diretor de fotografia. Tipo, dirigir algum longa fodão? Não. Mas por eu ter feito a graduação, eu posso tirar esse DRT. Agora, se eu não tivesse feito a graduação, eu só conseguiria tirar esse DRT se eu tivesse comprovado, ó, sei lá, dirigir quatro longas e dois foi... Entendeu? Então, assim, existe essa vantagem se o cara tá buscando isso. E até respondendo a pergunta de vocês, assim, eu acho que agrega em termos de conhecimento, mas se o cara já quer entrar direto na área, o negócio é networking e aprender e meter a cara. Porque eu vou te dizer que quando eu entrei na faculdade já sabendo muita coisa.